Mais um Giro TS pra você que é do estado de Minas Gerais Tá buscando um concurso pra começar a estudar Um concurso pra chamar de seu Hoje eu vou trazer oportunidades bem interessantes Principalmente pra você que tá iniciando Pra você que às vezes tá desempregado Pra você que quer se inserir nesse mundo dos concursos Pra você que tá querendo mudar de área Essa aqui é uma grande oportunidade Você que mora aí em BH, região metropolitana Preste atenção porque o Giro TS hoje é pra você Vamos lá? Olá, Thais Silva por aqui Seja muito bem-vindo ao meu canal Por aqui você encontra diversas dicas de preparação Para concursos públicos E no vídeo de hoje eu vou trazer pra você Editais aqui de prefeituras da região metropolitana de BH Já vou começar com o primeiro Que é da Prefeitura de Contagem Muitos falaram sobre esse concurso Tem pouco tempo que Contagem fez concurso Pra área da educação E já tá sendo feito outro Chamou muita gente Esse edital saiu no dia 28 de dezembro Tem até um tempinho É da Fundação Cefete Minas É a banca responsável As inscrições começaram no dia 27 de fevereiro Vão até o dia 27 de março Então ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição Vamos ter cargos de nível médio E de nível superior Nível médio Valor da taxa de inscrição R$70 Nível superior Se você não tem condições de pagar A parte, né O período de isenção Vai até o dia 11 de março Então ainda há tempo pra você Que quer solicitar a isenção Se você se enquadrar Nos requisitos lá do edital Falando um pouquinho aqui Em relação aos cargos Nós vamos ter aqui O assistente escolar Que é a carga horária de 25 horas semanais Temos o auxiliar de biblioteca escolar Cargo horário de 25 horas semanais E o secretário escolar Também cargo horário de 25 horas semanais Perceba que normalmente a gente trabalha com cargos Com jornada de 40 horas semanais Aqui nós temos um pouquinho mais do que a metade Para o salário de R$1.593,60 Temos aqui o cargo também De bibliotecônomo Que é de nível superior Então precisa ter nível superior Específico pra poder fazer esse cargo Também cargo horário de 25 horas semanais Com valor de salário de R$2.972,41 E temos diversos Diversos cargos Seja pra pedagogo Pra normal superior E pra professores de áreas específicas Então tem jornada ali de 22 horas e 30 Com salário de R$3.491,7 Temos cargo horário de 40 horas semanais Com salário de R$6.206,35 Então é ideal que eu te indico Ir lá no seu edital Pra você identificar As múltiplas possibilidades E são múltiplas mesmo São muitas as possibilidades São muitos os cargos Tem que ver se você se enquadra nos requisitos Porque estamos falando de muitas vagas São mais de 400 vagas Todas vagas imediatas Com prova no dia 5 de maio No turno da tarde Importante dizer que vai ter prova objetiva E prova dissertativa Que é a prova discursiva E muito importante dizer também Que a prova vai ser no dia 5 de maio No mesmo dia do CNU Isso quer dizer que muitas pessoas Vão fazer o CNU E pode ser que isso reflita Na quantidade de candidatos Na quantidade de concorrentes Que não é algo determinante Mas que sim Também deve ser analisado Achei bem interessante De trazer essa pontuação pra você Que vai decidir fazer esse concurso Da Prefeitura de Contagem Porque se você olhar o histórico Do último concurso Que tem pouco tempo Você vai perceber Que chamou muito Então pode ser bem interessante pra você Cabe analisar E se for fazer Não perca tempo Já entra lá no site Da Fundação Cefete Minas Veja o edital Veja se se enquadra tudo certinho Nos requisitos Comece a estudar Pra não perder essa oportunidade Porque a prova Já tá logo aí E se você Mora em BH Mora em Contagem Mora em Betim Em Nova Lima Em Sabará Mora ali na região metropolitana Também vai gostar de saber Do edital da Prefeitura De Ribeirão das Neves Que tem muita vaga Neves tá trazendo aí Três editais O edital 01 Que é esse primeiro É o edital mais geral Saiu no dia 24 de janeiro Da banca IBGP Concursos É uma banca Que já é tradicional Em concursos municipais Seja de Prefeitura Seja de Câmara Falamos de inscrições Que vão iniciar No dia 25 de março Às 9 horas Elas vão até o dia 23 de abril Às 15h59 Muito cuidado Pra não deixar pra última hora Inscrições Nível médio Ou então médio técnico R$ 80 Nível superior R$ 100 E a isenção Começa também No dia 25 de março Vai até o dia 27 Piscou Abriu o olho Já acabou Muita atenção Pra você Não perder Eu quero te mostrar Aqui Os cargos E as vagas São muitos Já deixei aqui Aberto pra você Tem auxiliar De espaço plural Que tem que ter Nível médio E curso de informática básica São 24 horas semanais Bem interessante 28 vagas de ampla Duas de PCD Fechamos em 30 vagas Salário de R$ 2.655,19 Então ganhar mais de R$ 2.500 Para uma jornada De 24 horas semanais Pra nível médio Pode ser um bom começo Pra você Pode ser uma virada de chave Inclusive pra você Educador infantil Aqui também 24 horas semanais 19 vagas R$ 2.723,34 Então tem que ter Nível médio Com magistério Ou tem que ter Graduação em licenciatura Plena Na modalidade Normal superior Ou curso de graduação Com licenciatura Em pedagogia Temos o instrutor Em braile Que tem que ter Nível médio Completo Mais o curso 24 horas semanais São duas vagas R$ 1.840,82 De salário E instrutor de libras Aqui duas vagas Com o mesmo valor De salário Temos aqui O intérprete de libras Tem todos os requisitos Aqui dá uma olhadinha Pra ver se você Atende os requisitos Também 24 horas semanais Duas vagas R$ 1.840,82 De salário Monitor de transporte escolar Precisa ter O ensino médio Completo Não precisa ter Mais nada 24 horas semanais Duas vagas Salário de R$ 2.299,77 E se for o secretário Escolar Tem que ter O nível médio Também com curso De informática básica São 49 vagas De ampla concorrência E 3 vagas De PCD 52 vagas Totais R$ 2.655,19 Falamos de nível Médio técnico Tem monitor De informática São 6 vagas Para 24 horas Semanais Salário de R$ 2.655,19 E pra nível superior Tem pedagogo Tem professor De educação básica Das séries iniciais Tem professor De educação básica De especialidades Arte Educação física Geografia História Português E matemática Todos eles Com 24 horas Semanais O pedagogo Tem um salário Um pouquinho Diferente De R$ 3.847,80 Os outros professores R$ 3.813,35 Percebam o número De vagas expressivo Principalmente Aqui pra professor De educação básica Das séries iniciais São mais de 300 vagas Fechamos com 524 vagas Imediatas Perceba que Neves Tá trazendo Um quantitativo De vagas Muito bom Como são muitos cargos Alguns cargos Vão ter prova No dia 18 de maio Que é num sábado E outros cargos Com prova No dia 19 de maio Que é domingo Todos os cargos Vão ter prova objetiva E também Vão ter prova De redação A ser realizado Tudo No mesmo dia E agora eu quero trazer Pra você O edital 2 Como eu disse Só Neves Tem 3 editais O edital 2 De Neves Então foi Saiu aí No dia 6 do 2 Também é da IBGP E inscrições Do dia 8 do 4 Até o dia 9 do 5 Aqui para cargos Apenas de nível médio Com valor De taxa de inscrição De R$ 80 Esse concurso aqui Na verdade é um processo Seletivo público É para um 2 cargos Agente comunitário de saúde Agente de combate a endemias Lembrando que existe um requisito Para agente comunitário de saúde De residir naquele bairro Que vai concorrer São 150 vagas imediatas Para nível médio Jornada de 40 horas Com salário de R$ 2.824 Que é um vencimento Sim, bem interessante É regime estatutário E vale super a pena Aqui você vai ter Prova objetiva Não tem redação Mas tem prova de títulos Avaliação médica E tem aquele curso de formação Que você vai ter que ter ali Um percentual mínimo De aproveitamento no curso Logicamente Para conseguir aí Ser aprovado Lá na última etapa Que é o curso de formação Você tem um tempinho a mais Para poder estudar Porque a sua prova Vai ser no dia 9 de junho Pela manhã Inclusive você pode concorrer A um cargo do edital 1 A um cargo do edital 2 E até a um cargo do edital 3 Desde que você cumpra Todos os requisitos Consiga estudar para tudo Porque senão não faz sentido E veja que o cargo Faz sentido para você Porque o edital 3 Que saiu no dia 2 de fevereiro Também da IBGP É de nível médio Para guarda civil Guarda civil municipal Que é o nosso guarda municipal Inscrições do dia 3 do 4 Ao dia 2 do 5 Taxa de inscrição de 98 reais Para ser guarda civil municipal Com 50 vagas imediatas Tem que ter nível médio Jornada de 40 horas semanais Para o salário de 3.410 reais Você vai fazer prova objetiva Vai fazer redação Algumas pessoas vão passar Para a próxima etapa Que é a prova física Que é o teste de aptidão física E que é o TAF Algumas pessoas vão passar Para avaliação psicológica Ainda vai ter avaliação médica A sindicância social Para avaliar a sua vida pregressa Para avaliar se você é uma pessoa De boa índole E pode exercer a função De guarda civil municipal E por fim O curso de formação Nessas 50 vagas Aqui são imediatas A prova também vai acontecer No dia 9 de junho Só que aqui Vai ser a tarde Agente de saúde Agente de combate a endemias Dia 9 do 6 Pela manhã Agente comunitário Agente comunitário de saúde Agente de combate a endemias Dia 9 do 6 Pela manhã A prova E o guarda civil municipal No dia 9 do 6 A tarde Então eu trouxe Para você aqui Excelentes oportunidades Dá para você fazer O concurso de contagem Dá para você fazer O concurso de neves Você vai ver Que a IBGP No sentido de cobrança É muito parecida É sempre a mesma coisa Então se você escolhe Um cargo de nível médio Mais alinhado A área administrativa Vai conseguir aproveitar Vários tópicos Se você Quer estudar Para um desses concursos Não perca tempo Me procure Porque eu vou montar Para você Um planejamento Eficiente E eficaz Você vai alcançar Exatamente O que você quer Alcançar o seu resultado Que é Se qualificar Aperfeiçoar Conseguir chegar bem Competitivo e competitiva Na sua prova Conheça o serviço Processo de consultoria Aqui embaixo Você pode clicar No link Para você Ficar ligado E ligado E não perder Nenhuma informação Sobre esse processo Para você conseguir Entrar na lista De espera E ser chamado Ou chamada Para o processo De consultoria Para que eu possa Montar Para você O seu planejamento Então Clica aqui embaixo No link E se você gostou Desse vídeo Deixa aí o seu like Deixa o like Compartilha com os amigos Compartilha com a família No grupo do condomínio Naquele grupinho Ali de os amigos Da escola Pessoal De fato Aqui eu estou mostrando Oportunidades Para você Que quer ingressar No mundo dos concursos Para você Que já está No mundo dos concursos Para você Que está desempregado Para você Que tem emprego Na iniciativa privada E quer entrar no público Porque aqui Nós temos Muitas vagas E muitas possibilidades Para você Se ainda não é inscrito Seja muito bem-vindo E bem-vinda Aqui é Thais Silva Clique aqui no botão Embaixo Para poder se inscrever No canal E aí Obrigado.